150 já tem 500, 600 já tem 600, 600, 600, 650 já tem 600, Lex 500, 700 já tem 700, 750 já tem 750, 800 já tem 800, 800, 800 í90, 450 já tem 800, 50, 50, 50 800, 50, 900 já tem asset 909, 900 por aqui e 50 já tem 950 e 50, 50 por aqui na 250 já tem 950 e 50 mil já tem 1 Ex 6.750 já tem 1.750 e 50, 50 por aqui na 150 e 200 . 1.200, 1.250, já tem 1.250, 1.250, 1.300, 1.300, 1.300, 1.300, 1.500, 1.600, 1.600, 1.600 por aqui, já tem 1.000. por aqui é só começando o leilão, é só o primeiro lote, 1600 já tem 1600, 1600, 1600, 1600, 1600 por aqui, já tem 1600, vou vender já tem 1600, 1600, 300 por aqui, vou vender já tem 1600, 1600, vou vender, já tem 1600, 600, vou vender já tem 1600, 600, vou vender, bolinho 1, 2, 1, 2 e... 1.650 e 1.250 Ja tem 1.650, 1.550, 1.650 Eu tenho 1.650, 1.550, 1.550 por aqui Já tem 1.650, 1.550, 2.500 eu vou vender Já tem 1.650, 1.650 vou vender do link Uma, duas e bate no 1.5. 1.650, 1.770 Já tem 1.700, 700, 700 por aqui Já tem 1.700, 700, 700, 700 por aqui Vou vender do link tesi, United 1, 2, 1, 2 1.700, 1.650 Vou vender do ali, um, dois, e, lote número 5, tá começando o leilão 1.700, vou vender do ali, uma, dois, e, um, dois, e, 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 com você Andrazão, ali Andrazão, ali, Val, com você Val, 1.700, vou vender, um, dois, e, e, uma sala de palmas, vamos saber quem comprou Alright, vou vender do ali, uma sala de palmas pra o Adelaide, Lotte número 5, tá na pista, quero saber quanto vale, já tem um 500, já tem 500, 500, 300, 150, já tem 600, já tem 600, 660, 660, 700, 700, 700 Eu já tenho mil reais, vou vender, dou-lhe uma, duas e três, ele vai comprar e vai doar de novo, vamos saber quem foi? João Loquete, aplaude o João Loquete aí, aplaude aí, aplaude aí, mil reais. 500, já tenho 500, 500, 500, 600, já tenho 700, já tenho 800, já tenho 900, já tenho 900, 900, 900 mil, já tenho 1.100, já tenho 1.100, já tenho 1.100, já tenho 1.100, 200, 200, 200, 200 por aqui, 1.200, eu tenho 1.200, eu tenho 1.200, pra que eu lote número cinco,Citaro, 1.200, 1.300, já tem 1.300, pra quem ta chegando. 1.700, 7.700. Eu quero 2.000, eu quero 2.000, eu quero 2.000, eu quero 2.000 paldo, eu quero 2.000 o Andressão, o André, eu quero 1.700 por aqui, já tem 1.700, vai viajar, já tem 1.700, 7.700, já tem 1.700, o baldo ta com 1.800, já tem 1.800, oitando, 1.800, 8.800, 8.800, 8.800, 8.800, 8.800 para aqui, já tem 1.800, eu tenho 1.800, vou vender, já tem 1.800, 1.800, vou vender, 1.800, vou vender, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1. Já tem 1.500, já tem 1.500, 500, 500 por aqui, 1.500, já tem 1.500, já matando, é lote, irmãozinho que tá na pista, já é aqui, meu Deus, que ele tá sendo vendido, 1.500, já tem 1.500, vou vender. Essa é a baseada, lote número 92, lote número 92, para a pista, lote número 92, para a pista é uma fêmea, manda pra nós, lote número 92, olha que linda, olha que linda, cruzadinha, é 92, é uma cruzada, é uma fêmea, olha que linda, André, quanto vale, Vau, quanto vale, eu quero saber quanto vale mil, já tem no mil, 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 mil pra aqui, já tem 1.100, já tem 1.100, 100, é 1.200, já tem 1.200, já tem 1.300, já tem 1.400, já tem 1.400, 1.900, 1.900, 1.900, 1.900 por aqui, já tem 1.900, vou vender do Lido 1, 2, 1, 2, 1.900, vou vender do Lido 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Toma de palmas, vamos saber quem comprou Música 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 Música